Com muita pompa e convidados bem selecionados, a Diocese de Santarém inaugurou o Museu Diocesano de Arte Sacra, com a presença do Presidente da República, Cavaco Silva. Na visita ao museu, Cavaco Silva foi guiado pelo Padre Joaquim Ganhão, diretor do museu, que foi explicando de onde vieram as peças e de como aconteceu a sua recuperação. Cavaco Silva elogiou a decisão da Diocese em avançar com esta obra, que considerou importante para a cidade. Vou ser por isso o Sr. Bispo de Santarém, pela decisão que tomou ao avançar para esta empreitada ambiciosa, mas absolutamente necessária, para a preservação do riquíssimo património que nos deixaram as gerações que nos precederam. Este não é o primeiro museu, mas é infelizmente o único a funcionar em Santarém. Os anteriores museus, como a Igreja do Alporão, encontram-se encerrados, mas o Museu de Arte Sacra já está aberto e pode ser visitado. O Bispo de Santarém, Dom Manuel Polinto, falou do projeto como uma missão da Diocese. O Bispo agradeceu à Câmara, em especial ao anterior Presidente, Francisco Oitaflores. Uma palavra de garantia, uma amiga, ao município de Santarém, a pessoa do seu Presidente, o Dr. Ricardo Gonçalves, pela parceria interessada e publicada. E não esquecemos o contributo decisivo do anterior Presidente, o Dr. Moitaflores, no lançamento deste projeto. A inauguração do Museu foi também a oportunidade para a estreia mundial da Cantata Mundi, uma peça musical encomendada pela Diocese, com base em músicas de Rodrigo Leão, que esteve presente na inauguração e no concerto. Música 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 E da canção, vim de tão cheiro, meu coração tão amado. Já deixo de lá, vim da canção. Quem não assistiu ao concerto foram muitos populares que ficaram na escadaria do seminário, visto que a cerimónia era só para convidados selecionados. Cá fora, contentaram-se com um ecrã gigante que transmitiu a cerimónia, mas houve quem não gostasse da seleção de pessoas feita pela organização. O museu tem a sua coleção distribuída por várias salas e espaços de visitação, que incluem a Sé e o Corredor Nobre do Passo Episcopal, e ainda um espaço de exposições temporárias a funcionar no antigo refeitório jesuíta, onde poderão ser mostradas algumas peças que agora ficam de reserva. Tem em exposição permanente cerca de 150 peças, de um total de 300, que foram alvo da reabilitação desde que se iniciou este projeto em 2005. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.